A linha BT Cherry Blossom de Bruna Tavares cresceu. Agora nós temos o BT Cleanser, um gel de limpeza cheio de benefícios. Bora saber mais? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no joinha. O seu like é muito importante, vai ajudar demais a divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim se você já ficou sabendo desse lançamento, se você tem algum produto da linha Cherry Blossom, se você já tem o seu BT Cleanser, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Bom, como eu falei, este produto aqui faz parte da linha BT Cherry Blossom, que é uma coleção da Bruna Tavares voltada para skincare. Todos os produtos são inspirados na flor de cerejeira e tem resenha de todos os produtos lançados até agora aqui no canal. Vou deixar o link de todos eles aqui embaixo pra você conferir. E conforme forem lançados novos produtos, eu vou trazendo resenha aqui também. BT Cleanser é um gel de limpeza e essa textura em gel é perfeita pra peles oleosas, peles sensíveis, mas esse é um produto que pode ser usado por todos os tipos de pele. Ele remove de forma efetiva todas as impurezas da pele, entrega um sensorial muito sedoso. A fórmula foi desenvolvida com tensoativos que promovem uma limpeza profunda, não resseca a pele e promove uma sensação de suavidade e frescor. E o legal é que ele contém sódio, PCA e glicerina. Esses dois componentes são bem condicionantes e eles vão evitar justamente o ressecamento da pele. Assim como os outros produtos da linha BT Cherry Blossom, ele também possui o Gatoline Renew. Esse é um ativo que estimula a regeneração celular. E ele também promove uma melhora na aparência da pele, no toque e na barreira cutânea. Ou seja, ela vai ficar muito mais luminosa e muito mais saudável. Como eu falei, todos os produtos da linha BT Cherry Blossom são inspirados na flor de cerejeira, que é a Cherry Blossom. Então, este produto aqui, claro, também tem o extrato de Cherry Blossom. E a principal função desse extrato é combater o processo de glicação. Glicação é um fenômeno que causa perda de elasticidade e tonicidade da pele. Então, o extrato de Cherry Blossom atua justamente pra evitar que isso aconteça. Além disso, ele também evita a formação de melanina. Ou seja, ele também vai evitar que a pele forme manchas. E tem ação anti-inflamatória e calmante. Então, a pele fica com aquele toque super gostoso, muito mais iluminada, muito mais rejuvenescida. E lembrando que todos os produtos da Bruna Tavares são cruelty free. Então, eles não são testados em animais. É um produto vegano, dermatologicamente testado, hipoalergênico e livre de parabéns. A embalagem tem 200ml e o preço regular é de R$38,90. A embalagem, ela segue a corzinha dos outros produtos de BT Cherry Blossom, que é esse tom mais rosé. Super bonito. E a caixinha, eu tenho dó de jogar fora. Eu sei que eu preciso porque tá começando a virar um caos, sabe? Porque eu tô ficando com muito produto da linha BT Cherry Blossom. E tô ficando com pouco espaço pra guardar. Mas é tão bonitinho que vem aqui com a flor de cerejeira. É tão lindo, tá vendo? Eu tenho dó de jogar fora, porque é muito lindo. Quem mais é assim? Comenta aqui pra mim se você também tem dó de jogar fora. E eu queria destacar também que essa parte aqui, ela é bem maleável, sabe? Ela é bem fofinha, assim. É bem gostoso de apertar. E aí, eu tava lendo aqui um pouquinho, né? Sobre o produto, a forma de uso. Então, o que que eles indicam? Que você tire primeiro a maquiagem com o seu demaquilante de preferência. Eles até indicam aqui um produto que ainda não foi lançado. Que vai lançar futuramente. E depois você entra com o BT Cleanser. Então, eu vou fazer isso. Fiz aqui uma maquiagem bem leve mesmo pra gravar esse vídeo. Vou tirar minha maquiagem. E aí, vou levar você lá pro meu banheiro pra gente aplicar o gel. Pra ver como é que ele atua. Bom, então vamos lá. Já estou aqui no meu banheiro. Tirei a minha maquiagem. E agora, vou aplicar então o BT Cleanser. A textura é realmente um gel, tá vendo? É um gel bem fluido. E vamos aplicar. É total um gel. É gel mesmo, ó. E aí, pede pra você massagear bem em todo o rosto. É importante que a pele esteja úmida quando você for aplicar o BT Cleanser. E aí, depois que você espalhou, massageou, é hora de enxaguar. E aí, você pode enxaguar abundantemente. E antes de fazer isso, eu só quero destacar que o cheirinho é muito agradável. Eu achei um pouquinho diferente dos outros produtos da linha BT Cherry Blossom. Eu achei esse aqui mais suave. Não achei tão doce. Os outros, eu acho eles bem doces. Gosto bastante, porque eu amo flor de cerejeira. Mas eu achei esse aqui mais suave. Achei muito gostoso, muito agradável. Mas, vamos enxaguar. Bom, terminei aqui de enxaguar. E a pele tá com um toque realmente muito gostoso. Eu sinto esse toque sedoso, né? E tá com uma aparência mais luminosa. Eu consigo sentir. Não sei se tá dando pra ver aí pela câmera, mas eu consigo sentir que ela tá bem luminosa. A textura em gel, eu adoro. Eu gosto muito. E o gel de limpeza é um produto que eu costumo usar. Então, com certeza, vai ser um produto que eu vou usar muito. Inclusive, é importante dizer que é um produto que você pode usar de manhã e à noite. Então, eu gostei bastante. Não irritou. Minha pele é uma pele sensível. E deu bom aqui, pelo menos, nesse primeiro teste. Sobre o preço, eu achei que tá super justo. Porque é um produto grandão. E ele rende bastante. Ele espalha bem. Então, eu acho que é um valor que tá justo. Até por ser um produto de skincare. Então, e ter todos esses benefícios. Então, eu acho que o valor tá super justo. Então, eu tô muito feliz. Tô bem surpresa, positivamente. Então, eu achei que a Bruna arrasou com esse produto. Então, eu amei. Vou continuar testando. Vou contar mais lá no meu Instagram. Então, aproveita pra me seguir por lá também. Mas, eu quero saber o que você achou. Então, comenta aqui pra mim. Lembra de se inscrever no canal. De clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão Seja Membro. Que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like, se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.